Às 16 horas da tarde, eu descobri que eu estava grávida, né? Que nós iríamos ter um bebê, que dali dois meses e meio ia nascer. Meu Deus! E às 19 horas do mesmo dia, nós descobrimos que o bebê ia nascer. Enfim, entrei pra sala, pro bloco cirúrgico, né? Precisei fazer uma cesárea, porque a última eco ali daquela tarde mostrou que o bebê estava sentado, então era uma cesárea urgente. Não tava nada previsto pra aquele momento. Entrei pro bloco, antes de entrar, fiz uma oração, ainda tinha uma prima minha que trabalhava lá no hospital, a Marisa, e ela veio me auxiliar e a gente orou junto ali, eu disse, Deus, é contigo. A gente tá num momento que a gente não sabe nem expressar, mas a partir daqui, entra comigo e faz a tua vontade. Essa é a nossa oração sempre, esse é o nosso pedido sempre, pode ter certeza. No momento em que tu direcionar a tua vida nas mãos do Senhor, Ele faz pelo melhor. Não importa a situação, não importa o problema, o tamanho da dificuldade, mas o Senhor Ele vai fazer pelo melhor. Então, quando tu direciona, lá fomos nós, entramos no bloco, nasceu o bebê, aí foi tudo muito rápido, né? Compartilhei com a Mônica, que eu não tive nem acesso no bebê ali naquela hora, eles não vieram mostrar nada, porque ele precisava de muito recurso. Toda mamãe sabe que quando tu sabe que tu vai ter um nenê prematuro, existe aquela injeção, amadurecimento dos pulmões, e comigo não aconteceu nada disso. Foi uma notícia muito precoce, muito rápido, muito momentânea. Então, o bebê precisou ser levado às pressas, né? E aquilo tudo foi um turbilhão. Passada a minha cirurgia, tudo correu bem, pra glória de Deus, tudo deu bem certo. Fui lá pra célula cirúrgica, nasceu uma menina, que a gente precisou registrar com o nome de Manuela. Depois vou contar um pouquinho pra vocês aqui a história do nome, foi tudo muito rápido. E ela pesou 1,250 kg, um bebê de seis meses e meio. E ela teve um tempo de duração de vida de uma hora e 20 minutos, aproximadamente. Esse foi o tempo de duração de vida da Manuela. Aí, nesse momento, o que eu entendo? Quando nós estávamos naquele dia lá na igreja, que o Senhor usou a profeta dele, ela virou e disse aquela mensagem, Deus manda te dizer que Ele cura a esterilidade. Glória a Deus. Às vezes a gente pode pensar, mas, poxa, por que Deus usou esse meio? Deus podia curar de qualquer forma, né? Mas Ele usou esse meio pra provar. Eu disse que ficou provado, aprovado, que eu estava curada. Isso não era infértil. Não. Sabe, Deus usou aquela maneira, Ele me deu uma filha, só que, ao mesmo tempo que Ele me deu, Ele disse, não, essa é minha. Essa veio só pra provar que tu tá curada. E que a minha palavra tem poder. Uau.